Agora, falar em acidente, gente, outro flagrante, outro acidente impressionante, esse tá chegando de lavras, um carro tenta ultrapassar o Fusca, o Fusquete tá vindo ali, pelejando, aí a moça com pressa vai tentar cortar o Fusca, olha no que deu, respeito o Fusca, respeito o meu Fusquete, a Camila Dourado tem os detalhes, olha que imagem impressionante, vamos ver, imagens de um circuito de segurança flagraram o momento em que o motorista de um Fusca segue pela rua Raimunda Marques, logo na sequência o Fusca muda de faixa e um carro que vinha atrás não consegue evitar e atinge o Fusca, com o impacto o carro capotou e parou com as rodas pra cima, a motorista do veículo não conseguiu sair e foi resgatada pelo corpo de bombeiros, segundo os militares, a vítima foi socorrida consciente ao hospital. Renato, você viu que o Fusquinha foi vindo, tipo, o Fusquinha foi abrir lá pra fazer a curva, o Fusquinha foi abrir pra fazer a curva, a pessoa apressada cortou o Fusca, que não viu também. Será que ele não viu no retrovisor, não? Não viu no retrovisor, no estado do Fusca, se tiver retrovisor já é sorte, é lucro. Você já teve Fusca, tia? Eu não tive, mas andei muito, meu pai, o gás já teve Fusca, Brasília, Passat, O carro que meu pai tinha, Fiat 147. Sufri também, hein? Coragem. A gente chamava carinhosamente de Limo. Limousine. Por quê? Ah, era o filho carinhoso dos filhos, Limo. O Renato. Limousine, né, de limousine. O meu pai tinha um Fusca e a gente ia pra Cipotânia. Hoje é engraçado, você tem o carro melhor do mundo e não viaja. A gente viajava com o Fusca, tinha em cima do motor, um buraco atrás do banco, imagina. Meu pai colocava e eu... Sabe o bom buraco do busão? Raquei um monte de menino lá atrás e ó, e sentava o bambu. Hoje tem que ter airbag lateral, não sei o quê. O carro agarrava no barro, batia no barrambo e a gente tava lá firme. Hoje tem esse conforto todo. Fuscão raizão, né, rapaz? Fusca é bruto, meu filho. Aliás, um abraço aos colecionadores de Fusca, né?